Esse amor, meu amor, tá de perfeito Essa cor, esse amor, meu amor, é o grafizoso Eu quero ouvir vocês! Até o coração já se rever Bateu mais forte Quando o filme eu vou chegar O Pagamor, a festa vai Quem tá feliz aí, tira o pé do chão Eu vou cantar, balança, balança, na ar de bancada Não me desazulada, calor, suor Meu amor, quando chegue, tem que ser a terra E pode, galera, dez Oito balanças, balança, na ar de bancada Não me desazulada, calor, suor Meu amor, quando chegue, tem que ser a terra E pode, galera, dez Oito balanças, balanças, na ar de bancada Não me desazulada, calor, suor Meu amor, quando chegue, tem que ser a terra E pode, galera, dez Simbora, simbora, simbora Vai, garoto Bora, bora, vamos lá, simbora Vai, garoto Vai te enlouquecer Meu amor, quando chegue, tem que ser a terra Meu amor, quando chegue, tem que ser a terra Meu amor, quando chegue, tem que ser a terra Alô, meu amigo perto da Sabel Alô, meu irmão querido Obrigado, meus amigos queridos Família Sabel, eu te amo Simbora, simbora, simbora Tanto bola, grande Tanto bola, grande Tanto jogando, ator Pelo bom, almorecer Vendo o derapãs Pra mar e já dar bem Vendo妳bando ropa Vai, garoto Pra galera Nem que todo Meu Deus Prayer Amor e paixão Amor e a cabeça do banheiro Vai se esprevencer E vai se enlouquecer E vai se enlouquecer Eu vou te amando Com a dor Jamais te deixarei contigo Nem do que vier Porque eu te amo Eu vou O meu presidente gênia Um abraço meu querido Essa é a minha nação Quem tá feliz Solta um grito aí O vento Corra grande Iluminando a noite Como o piru Alvurecer Vem nos rebolando O solta uma manada Vem Vem nos rebolando Eu vou me repetir Vem nos rebolando Vai se esprevencer Vai se enlouquecer E vai se enlouquecer E vai se enlouquecer E vai se enlouquecer E vai se enlouquecer Eu vou me amando Toma a dor, jamais te deixarei Porque eu te amo Eu vou, me faz enlouquecer Em essa anima, sem beber, eu vou Toma a dor, jamais te deixarei Porque eu te amo Eu vou Sensacional, vocês são demais! Beleza! Olha, eu quero mandar um abraço pro meu amigo Salva Reis Irmão, parabéns pelo seu trabalho Parabéns, estou muito orgulhoso de ver